E uma boa pinga, futura, bom né? E uma boa pinga, futura. Multimídia, original, Renault, Duster, Logan, Sandero, Captur e mais alguns modelos aí. Esse aparelho apresentava falha no display, o cliente não conseguia nem digitar a senha, não saía da tela inicial. Então foi retirado do carro do cliente, está aqui em cima da bancada, já foi adquirida a tela para ser reparado. Mas para isso eu vou ter que ligar primeiro o aparelho em cima da bancada. Para ligar o aparelho aqui na bancada, eu tenho que ligar a alimentação dele. Então eu tenho um plug usado aqui, liguei o positivo, liguei o negativo e o remote. O ACC que vem no pós-chave é o segundo pino de baixo para cima. Então uma casa, duas casas aqui, esse pino é o remote. associado com o positivo e negativo. É só ligar a fonte agora, liguei o aparelho. Vou realizar a troca da tela, pois ainda tem que conseguir a senha de acesso que o cliente não tem. Vou fazer um teste aqui, né? E ele não aceita nenhum dígito. Uma letra e três números. Número serial do aparelho, Q265. Os últimos quatro código de barra, logo abaixo tem o serial do rádio, Q265. Início da desmontagem da tela do screen do rádio original Renault. Início da desmontagem da tela do rádio original Renault. Início da desmontagem do rádio original Renault. Início da desmontagem do rádio original Renault. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto